Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sim minha mãezinha, aceite o Rosário Meditado 52, converta os méritos dele em graças e derrame sobre o meu pai Carlos Tadeu e sobre todos os que estão aqui também e mais sobre uma pessoa em particular por quem hoje de manhã cedo eu pedi. Sim, aceitai também a trezena número 10, converta em graças de cura e derrame sobre a dona Lazinha para curá-la, já fiz uma nova promessa pela cura dela, mas peço, derrame também as graças dessa trezena sobre ela para que ela possa se curar. E sobre a Adriana também, para que as duas se curem do Covid que contraíram esta semana. Amém. 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 Peço, ofereço o terço da Chama de Amor Meditado, número 1. Peço que a senhora converta em graças os méritos desse terço que eu gravei com tanto amor e tanta fé para a senhora, há tantos anos atrás. Que a senhora converta os méritos dele em graças e derrame sobre a minha liliquinha para que amanhã ou essa semana ela possa tirar o quanto antes aquela terrível sonda que com certeza tanto a incomoda e tanto dói no pescocinho dela. É isso que eu desejo, é isso que eu quero. Obrigado, querida mãezinha. Meus filhos, hoje novamente chamo vocês a oração com coração. A oração com coração atravessa as nuvens e chega até o Senhor e sempre é tão bem acolhida por ele e por mim. Esta oração com coração semelhante àquela que o meu filhinho Marcos fez no dia tão distante, há tantos e tantos anos atrás, em que ele viu a mãe dele morrendo e ele rezou com todo o coração, com toda a fé. Aquela oração atravessou as nuvem e chegou imediatamente diante de mim e do Senhor e por isso a resposta e o milagre foram também imediatos. Aprendam com o meu filhos, aprendam com o meu filhos, aprendam com o meu filho Marcos a rezar com o coração, para que verdadeiramente vocês alcancem todas as graças do Senhor e o Senhor possa obrar maravilhas em suas vidas. Sim, todo aquele que com fé oferecer, sejam os filmes, sejam os rosários e terços meditados, trezenas ou setenas do meu filho Marcos, os méritos disso a mim, ao Senhor. Para alcançar graças, sim, receberá com certeza todas as graças que forem conformes à vontade do meu filho Jesus. Aquelas graças que vocês não têm méritos para alcançar, vocês alcançarão oferecendo os méritos das obras santas daquele que tanto me amou e tanto trabalhou por mim aqui na terra. Sim, todo aquele que oferecer, não somente os méritos disso, mas também os méritos do cansaço, da fadiga que o meu filho Marcos sofreu. Quando construía esta minha capela carregando pedras tão pesadas e também baldes e baldes de concreto tão pesados para construir essa casa para mim, para construir também esse refúgio para vocês. Todo aquele que oferecer os méritos disso, todo aquele que oferecer os méritos das boas obras e sacrifícios, daquele que mais me ama na terra e mais me amará no céu, receberá grandes e grandes graças. Continuem rezando o meu rosário todos os méritos de Deus, por meio dele acenderei a minha chama de amor em todo o coração que a quiser e que má pedir. Rezem, rezem o terço da paz número 8, três vezes pela paz do mundo e deem-no para três filhos meus que não têm. Rezem, todo aquele que também oferecer os méritos de Deus, todo aquele que também oferecer os méritos do novo livro das mensagens número 22, que o meu filho Marcos fez a mim ou ao meu filho Jesus para alcançar graças, vai recebê-las. Rezem, deem este livro para três filhos meus que não têm, para que conheçam todo o meu amor, para que conheçam todo o meu carinho por cada um deles, a minha dor, a minha aflição por todos eles, para que sejam tocados, se convertam e se salvem. A todos, eu abençoo com amor de Poumã, de Lourdes e de Jacarei. Amado filho Carlos Tadeu, hoje dou a mensagem mensal a você com grande amor e te digo, eu estou feliz com os cenáculos que você tem feito. Durante esse mês de setembro, passe para os meus filhos verem o filme La Salete 4 novamente, para que eles, vendo este lindo filme feito pelo filho que te dei, compreendam a seriedade dos tempos finais em que todos agora estão vivendo. E compreendam também, a grandeza da minha aparição aqui, e assim, me respondam sim, generosamente, para que eu possa realizar o meu plano de amor para todos. Você deve também, pouco a pouco, meditar com eles, a minha vida e a vida do meu filho Jesus, novamente, seja em Mística Cidade de Deus, como também, escrita pela minha filha, Maria Valtorta. Você deve também meditar com eles, todas as mensagens que eu dei, no mês de maio deste ano. Reflita, filho meu, na grandeza de todas as graças que tenho dado aos meus filhos, através dos méritos, dos filmes, das obras de amor, feitas pelo filho que te dei. Medite com os meus filhos nos cenáculos, estas graças também, divulgando tudo isso para eles, para que então, eles compreendam, não somente, a grandeza da pessoa e dos méritos do meu filho Marcos, mas também, a sua importância, a sua grandeza nos meus planos, pois dei a você, um filho que tem méritos, para alcançar graças, não somente para ele, mas, para muitíssimas almas e nações do mundo, assim, dei a você, algo de grande valor, porque muito te amo e te estimo, e assim, os meus filhos compreenderão, melhor, qual foi a grandiosa graça, na qual, para a qual, para a qual, eu os chamei, que é, as minhas aparições, aqui, no meu santuário. Você também, sentirá imensa alegria, por ver que dei a você, um filho tão cheio de méritos, que basta pedir qualquer graça, pelos méritos das obras dele, que eu concederei. Assim, seu coração rejubilará, e também, a verdade das minhas aparições, brilhará, para todos os meus filhos, e todos também, reconhecerão, quanto te amei, te escolhendo, para fazer de você, o pai espiritual, do filho, mais cheio, mais meritório, meritíssimo, que tenho, e assim, através dele, e de você juntos, realizar, meu plano de amor, para a salvação do mundo inteiro. Eu, estou contentíssima, com os cenáculos, e as suas orações, continue, reflita, medite, durante este mês, por meia hora, a cada dia, as mensagens, particulares, que dei a você. Eu te abençoo com amor, agora, e sobre você, estendo, o meu manto de amor. Eu te abençoo com amor. E sobre você, estendo, o meu manto de amor. Eu te abençoo com amor. Eu te abençoo com amor. Obrigado.